Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, tá começando mais um vlog da realidade aqui no canal Falei nos comentários de vocês, nos vídeos anteriores Vi que vocês estavam pedindo muito pra trazer vlog Então cá estou eu Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixe seu like gostosinho no azeite aqui abaixo pra mim Se inscreve no canal se você é novo, não é por aqui Me segue lá no meu Instagram que é a fuleiragenzinha garantida por lá Que é arroba reina meninas com a H no final Esse ano mais um dia, tô tomando um cafezinho aqui pra poder ir na rua Eu vou mostrando aí pra vocês nessa trajetória E vocês vão acompanhar esse dia todinho comigo E aí rapaziada, salve salve Gente, tamo indo lá na clínica de estética Pode ir amor, tamo indo lá na clínica de estética Já vou iniciar o dia bem cedinho indo lá Uma vez na semana eu vou na clínica de estética fazer algum procedimento Mas eu vou mostrando pra vocês como é que vai ser o procedimento de hoje Que nem eu sei Nossa, o céu tá lindo, né? Bonito E a nossa Cheguei, gente Tô de máscara, tudo bonitinho E eu vou mostrar pra vocês, né? Um dia hoje é comigo, bebê Uma lookzinho Bem pinguete Tipo, só uma assim É pamper que fala, né? Que a gente vai fazer agora Eu falava bupe Bup? Aham Ai, Jesus Menina, eu ainda acho que tem um pouco do efeito da outra sessão que a gente fez Eu também tô achando porque tá bem durinho Uh-huh 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 You tuck me in And the second you leave I call you right back To check for monsters In my streets Yeah, high school was hard You'd fight with my mom I'd fall asleep to the dream Sound machine always speaking Left emotional scars Now I'm 20 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 And now that you are gone I'm doing things that I shouldn't know I'm doing things that I shouldn't know That's what it is E aí, gente, como é que é o procedimento Eu indo embora agora Ficou um pouquinho de vergonha Sabe, o negócio do bumbum Mas deu tudo certo Vou botar pra vocês Uma foto de antes e depois Pra vocês compararem Olha, meu bumbum tá enorme Qual a sua opinião, amor, sobre isso? Eu tenho que ver Eu não vi direito Vou aprovar Tamo indo ali Vamos comprar um ventilador, né Eu não sei se comentei com vocês Mas acho que falei lá no meu Instagram Meu ventilador queimou, gente Você pode filmar na loja Eu mostro pra vocês O ventilador do que venda bem, né Esse daqui Venda Olha aí, gente Tem uma olhada pra passar Minha princesa passando Causando Minha linda Minha gostosa Tomei em casa Comprei esse ventilador da Mundial Que mostrei pra vocês mais ou menos Que não deu pra filmar muito Lá dentro da loja Mas o meu zão vai montar aqui pra nós agora Tudo não? É, garoto Eu perguntei se era turbo O cara falou que era Bom, bebê, eles testando o ventilador Ele tá ventando muito, muito bem Aqui é bem calor Como eu já falei pra vocês, né E a moça da loja Ela deu garantia De sete dias Pela loja Garantia de um ano da Mundial, né Da própria empresa da Mundial Eles deram essa garantia aí Então a gente vai testando bastante esse ventilador Eu vou tá arrumando a casa, né Porque tá a Amazona Já até botei uma roupinha bem mais leve Mais tranquila Pra não tá arrumando aqui Já chega, minha fria Da estante Tá arrumando casa Tá achando que a equipe de pobre é fácil? Não é não Eu sou da garoto Da eu maneira que eu tenho É, eu sou a garoto 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 Tell me good bye, tell me good bye, hey Yeah, come forward Tell me good bye, tell me good bye Hey 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 I'm a Taka That it was Of course I don't know I'm here What I once was I don't believe in love Hey, hey It's fine something I got Yeah, yeah Well baby I need it Because you are like in the fire What was real? Was real with your boy? Real. Was real, with your boy? You won't get me to my chances I don't care I'm fine, I'm facing brighter 50% já foi, né, arrumou na casa Agora falta colocar algumas coisinhas no lugar e passar pano Bom, bebê, agora tá passando pano no chão, né Vou tá usando esse pinho sol aqui como cheirinho pra passar dentro de casa Pra ficar um cheirinho bem gostosinho Cai que o biscoito tá ali, ó, brincando O biscoito tá indo pra caixinha dele, aquela caixinha fica ali porque é onde ele fica, né Esse cheirinho de pinho sol, gente, é muito, muito bom Vou começar passando pano no quarto Tô pegando um tripé aqui pra colocar vocês Tchau Tudo limpinho, arrumadinho, graças a Deus Depois que eu termino de limpar a casa, eu sempre acendo um incenso, gente Eu amo acender um incenso Sinto que traz uma energia muito boa pra dentro de casa Então eu sempre tô acendendo Vou começar a preparar o almoço agora, né Eu acho que tem um arroz de ontem Vou esquentar o feijão, foi mais o que que tem pra fazer Acho que vou fazer uma omelete, tem um alface ainda pra lavar Bom, bebê, eles terminei de lavar a alface Vou temperar ela agora só com sal Arrozinho aqui, como vocês podem ver Terminei de fazer meu almoço, né Meu almoço de hoje vai estar sendo Quatro colherzinhas de arroz Uma colherzinha de feijão Salada à vontade E um chiquezinho de frango Terminei de almoçar, mostrei meu almoçinho pra vocês Tomei um banho Vou passar essa mascarazinha aqui em todo meu rosto agora Porque geralmente eu depilo o meu rosto com gilete Só que dá muito, muita bolinha Aí então eu vou estar passando essa mascarazinha aqui Vai morrer E aí eu vou estar passando ela Vou mostrar pra vocês Vim pro banheiro, né, amiga? Pra fazer essa máscara no meu rosto Vou olhar pra cá pra aplicar Vou esperar agir Tenho certeza que eu vou sofrer na hora de tirar Mas vai valer a pena, gente Melhor do que fazer a burrada da gilete de novo, né, amiga? Enquanto a máscara vai agindo Eu vou tomar um cafezinho Café é meu anjo Não é minha xícara não Olha isso daqui Para com isso, blogueira Já esperei meia hora já E vou tirar Só um pouquinho nessa parte Bom, lindas, então é isso Vou finalizando esse vídeo de hoje por aqui Bem logo descabelado Eu espero que vocês tenham gostado Fiz com muito carinho pra vocês Se vocês gostaram Já deixe o like gostoso E mais a gente aqui abaixo pra mim Se inscreve no canal Se você é novo por aqui E segue lá no Instagram Que a fuleiragenzinha é garantida Por lá Que é arroba Renminis com H no final E é isso Um grande beijo É novo no teu coração E até o próximo vídeo Tchau, bebê Mua Mua Mua